É assim que a família quer lembrar do João Vitor, um jovem de 18 anos, cheio de vida e de alegria. No dia 18 deste mês, João descobriu um tumor no cérebro. A família conta que nesta data ele foi internado e no dia 21 fez uma cirurgia, mas acabou falecendo nesta segunda-feira, dia 28. Trabalhador, só fazia o bem para as pessoas, sabe? E por que, pai, que vocês decidiram doar os órgãos dele? É para fazer bem para outras pessoas que precisam, né? O que ele gostava de fazer, né? Ele era um pé bom, só sabia trabalhar, só não saía para lugar nenhum, só do serviço para casa, sabe? O que ele gostava era de ajudar os outros. João tinha mais quatro irmãos. A dor da perda para todos é imensa. O João era querido por muita gente, que fez questão de estar no hospital para apoiar os pais e irmãos. Muito emocionada, a dona Neuza, mãe do João, contou que o filho ajudava as pessoas e por isso eles decidiram doar os órgãos do menino. A vida dele, que teve aqui na terra, ele só ajudou as pessoas. Então eu achei que ele ia ficar mais feliz ajudando mais, mesmo morto, doando os órgãos dele para ajudar outras pessoas que precisam, né? Ele vai continuar fazendo o bem. Ele vai continuar fazendo o bem. A retirada dos órgãos foi realizada na tarde desta terça-feira no Hospital São Lucas, aqui de Pato Branco. Os rins e o fígado foram encaminhados ao Hospital do Rocio, em Curitiba. O coração, ao Hospital Policlínica, aqui de Pato Branco. E as córneas, ao Hospital de Olhos, de Cascavel. O Hospital São Lucas conta, inclusive, com uma CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar de Órgãos e Tecidos, que orienta as famílias em momentos como esse. No momento da dor, eles privaram para diminuir a dor do outro, que está em busca de um órgão, esperando na fila de espera. Então é algo bem diferente e algo que nos motiva a continuar trabalhando com isso e querendo cada vez mais, falando sobre doação e sobre a importância disso. Falar com os familiares sobre o desejo de ser doador é sempre muito importante. A doação de múltiplos órgãos só acontece na morte cerebral. Quando acontece a PCR, até na parada cardíaca, pode captar córneas até seis horas após o óbito. Porém, múltiplos órgãos somente quando há morte cerebral. E aí é importante que a família saiba disso, que nós possamos falar isso em vida, porque os nossos familiares com certeza vão aceitar uma petição feita em vida.